Oi gente! Oi pessoal! Hoje nós vamos fazer uma coisa muito bacana. Quem tá acompanhando o canal sabe que o Coringa veio trazer um presente de Natal pra gente, né Elisa? Então a gente acha que ele tá ficando bonzinho. Ele falou que não é nosso amigo, mas a gente vai tentar fazer ele ser. Então hoje eu e a Massudinha vamos preparar um lanchinho pra ele, né filha? Pra ver se a gente conquista aquele coração de pedra, pessoal. Vocês vão torcer pra dar certo? Já vão deixando o like aí então e escrevendo nos comentários se vocês acham que vai dar certo. Ó, tem alguém chamando. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem quem tá participando aqui com a gente. Olha quem tá aqui com a gente, pessoal. A Isadorinha. Eu tô aqui no escuro, pessoal. Não tô gostando dessa escuridão. Né, Issa? Que acabou a luz aqui em casa. Pessoal, acabou a luz. A gente tá aqui meio no escurinho, ó, mas... Tá chovendo lá fora, né? Mas a gente vai tentar, né, pessoal? Porque pra fazer amizade não tem hora. Com chuva, com sol, com a luz funcionando ou não, né, Isadora? E ela tá aqui brincando, ó, se distraindo enquanto eu e a Massudinha vamos fazer o grande lanche, né, Massudinha? Então vamos lá, gente. Gente, então agora eu vou deixar a Massudinha aqui cuidando da Isadorinha e eu vou mostrar pra vocês isso aqui que eu separei pra fazer o lanchinho, ó. Vejo o que vocês acham. Queijo, presunto, maionese, um suquinho ades e pão. Vocês gostam desse tipo de lanche? A gente adora, né? Vai ser tipo um misto frio. Acho que vai ser bem gostoso, acho que ele vai gostar. Então vou levar essas coisas lá pra mesa. Agora eu só tô com uma mão porque a outra fica na câmera, né? Então deixa eu ir aqui. Enquanto isso, Massudinha, ó, craque em cuidar da mana, né, Isa? A Isa tá cuidando muito bem da Massudinha. Da Massudinha não. A Isa, Massudinha, tá cuidando muito bem da Isadora, pessoal. Ela tá ficando craque. Deixa ver como é que eu vou levar as pessoas. Um de cada vez aqui. Ontem a gente foi lá jogar beat tênis, eu e o papai da Isa. E ela ficou cuidando da mana, né, filha? Ela ficou lá assistindo a gente jogar e ficou junto com a Isadorinha. Porque se a Isadorinha precisasse de alguma coisa, ela já chamava o mãe e o papai, né? Viu só, pessoal? Quem aí ajuda a mãe e o pai a cuidar dos irmãos? Escrevam nos comentários, tá bom? Ai, ai, eu não sei se eu põe os dois, vou ver um de cada vez, gente. Maionese, tem que pegar uma faca também, né, pra passar. Deixa eu pegar aqui, uma faquinha. Pronto, e o suco. Agora, pessoal, vou virar a câmera aqui, deixar no tripé pra vocês virem montando o sanduíche, né? Pronto, pessoal, virei, assim vocês conseguem ver a Massudinha e conseguem ver eu fazendo o sanduíche, né? Vou pegar aqui um pão. Tomara que o Coringa goste, né? Mas eu acho que ele vai gostar, gente. O Coringa tem cara de ser comilão, vocês não acham? O que você acha, Isa? Parece comilão, né? Será? E tem uma pancinha, gente? Não sei, nunca reparei. Vou guardar aqui o pão. A Isa Dora é comilona, gente, e ela mama bastante. Quem tem bebê em casa sabe que os bebês gostam de mamar, né? Coloquei aqui queijo e presunto, pessoal, que eu adoro. Acho que bastante gente, acho que a Maria gosta de queijo e presunto, né? Então acho que vai dar certo. Vou fechar aqui a maionese. Ah, eu peguei um copinho que eu tinha esquecido de pegar aquela hora, ó, gente, pra colocar esse abeio de laranja. E eu gosto bastante desse suquinho, vocês gostam? Eu gosto também de suco natural, gosto de água, gosto de beber bastante tipo de coisa. É, nescau, toddy, o que vocês preferem? Vão escrevendo aí. E olha lá a Massudinha babá. Tem gente que quer ver lá no canal da Isadora a Massudinha cuidando 24 horas. Quem sabe a gente faz, né, Isa? Não sei se ela vai aguentar cuidando 24 horas, pessoal, porque dá trabalho. E vocês, ó, quem quiser acompanhar a nossa rotina, principalmente da Isadora, se inscreve lá no canal Isadora a Massudinha, hein? Ó, eu acho que... Eu vou ter que dar mamar. Ai, é, eu vou ter que dar mamar, gente. A Isa vai cuidar, mas quando precisar de mamar, vai ter que chamar a mamãe, não tem jeito. Olha, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Fiz aqui um sanduíche de queijo de presunto e maionese e um suquinho. Acho que agora eu vou deixar ela fora, né? Me deu tempo chamar, coringa, coringa. Vamos ver se vai dar certo. Tomara que ele goste. Vamos quebrar esse coração de pedra e deixar ele bem querido pra ele ser nosso amigo, né, gente? Tomara que dê certo. Vou virar a câmera. Gente, o lanchinho tá pronto. A Massudinha tá aqui com a Isadorinha. Olha que fofúria. Eu tô tranquila. Minha mãe não cuida bem de mim, né? Com a coxinha gorda. Olha essas coxinhas que gorda. E agora, acho que vamos lá. Eu coloquei uma câmera lá fora, pessoal, pra gravar melhor, porque eu acho que não vou conseguir carregar as coisas, né, filha? Carregar e levar. Então, vou colocar aqui e daí vocês vão ver eu lá com a outra câmera, tá bom, pessoal? Vou virar aqui. Pessoal, vou deixar essa câmera aqui e vou usar lá de fora que tá no tripé, tá? Porque senão eu não consigo carregar tudo, ó. Porque eu tenho que levar a lanchinha inteira. Vamos ver se vai dar certo. Já deixei a porta aberta. E vou lá chamar o Coringa, né? Enquanto isso, vocês fiquem com a Massudinha. Dá uma maçudinha. Com a Massudinha e com a Dorinha aqui dentro. Vou lá fora, gente. Ai, dá difícil. Coringa! Coringa! Tomar aquele pênia, né, gente? Por isso que eu não faço. Oi, Coringa! Olha, a gente fez um lancho pra você. Porque você foi muito bacana pelo presente de Natal. Então eu acho que você vai gostar. Esse lancho tá trollado! Não tá pro lado, eu juro que o Coringa não vai gostar. É peixe, presunto, maionese e suco. Pode copiar. Você poderia pegar mais ketchup pra mim? Posso pegar ketchup. Você vai gostar. Coringa, eu já volto. Pessoal, deu certo. Acho que o Coringa gostou. Ele pediu mais ketchup. Vamos lá comigo pegar. Ai, gente! Eu não acredito! Elas acham que vão me encontrar com um lanchinho. Mas eu nunca serei amigo dela. Vou deixar aqui. Já sei o que eu vou fazer com elas. Elas que me amordem! Gente, vai dar certo! Ai, tô muito feliz. Olha aqui, ó. O Coringa até pediu ketchup. Vamos agradar ele, né, nossaudinha? A Isa tá ali cuidando da Isadora. E eu tô aqui, ó. Pessoal, já escrevam aí embaixo se vocês acham que vai dar certo. Se o Coringa vai virar nosso amigo. Escrevam a hashtag amigo, hashtag coringa. Ai, gente! Eu tô muito feliz. Vamos torcer pra dar tudo certo. Vamos levar o ketchup pra ele. O Coringa não quer ser nosso amigo e nos trollou. Devemos devolver a trollagem? Nos ajudem com ideias do que podemos fazer. Tchau, tchau.